Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. Hoje nós estamos a bordo da Ford Maverick versão Lariat, que é a mais completa que veio para o Brasil e vamos mostrar para vocês alguns detalhes sobre essa picape média que tem feito bastante sucesso e você que transporta o Brasil de verdade, não se esquece de começar o vídeo deixando aquele joinha e de se inscrever aqui no nosso canal que tem vídeos sobre a vida em movimento todo dia útil. Muito obrigado por assistir e vamos lá! A Ford Maverick é a picape média da Ford e não é novidade para vocês, mas a gente traz esse review pelo YouTube para mostrar alguns detalhes enquanto a gente espera o lançamento da versão híbrida. Movido a gasolina, a Maverick é fabricada no México e lá nos Estados Unidos é o Ford mais em conta, custando a partir de 20 mil dólares. Por aqui, a história é um pouco diferente, porque ela sai a partir de 245 mil reais mais ou menos. Tem motor gasolina EcoBoost de 2 litros, que desenvolve até 253 cavalos de potência com injeção direta e esse motor aí é bastante consagrado no mercado, já utilizado em outros modelos da Ford. E eu já adianto aqui, um excelente desempenho na cidade e na estrada, porque a gente fez uma viagem até Marília, no interior de São Paulo, rodando cerca de 900 quilômetros no total e a Maverick fez um consumo de 8,5 quilômetros por litro na cidade e 12,4 na estrada. Nada mal para uma picape a gasolina. A cor aqui é um espetáculo à parte, chama a atenção na rua, dá contraste com os detalhes em preto, lembrando que essa é a versão única Lariat, que já vem toda completa. E essa cor tem o nome Laranja Delhi. Linda demais, vocês vão concordar comigo. É viva, é alegre e contrastante e é segura na rodovia, viu? A Maverick tem um peso total de 1.740 quilos e é equipada com câmbio automático de 8 marchas e tração integral, com modos diferentes de condução para cada situação. Tem o modo normal, o escorregadio, o de terreno de lama e terra e o modo areia. Em todos eles, o sistema eletrônico de tração faz o seu trabalho e entrega todos os controles necessários. A tração é integral 4x4 e o vão livre do solo é de 21,8 centímetros. Agora vamos dar uma olhadinha lá atrás na caçamba. Olha aí, tem revestimento plástico de qualidade para evitar danos com a carga e a caçamba tem uma capacidade total de 943 litros e pode suportar uma carga de até 618 quilos. A Maverick tem como acessório a cobertura da caçamba com acionamento elétrico, que não está disponível nessa versão. A abertura é simples e não tem atuador elétrico. As rodas são aro 17 e aqui a gente tem que dar uma olhada com calma, porque esse acabamento preto aí ficou lindo demais. É muito rock and roll. Os freios são a disco nas quatro rodas e o veículo tem o sistema eletrônico de monitoramento da pressão dos pneus, que é muito útil. Falando em segurança, a Maverick caprichou nos airbags. Tem laterais de cortina, duplo frontal e até de joelho para o motorista. E para o motorista, o banco tem ajustes elétricos, mas não para o passageiro do banco da frente. O volante é todo em couro, com design bem legal e os comandos do piloto automático aqui e o da central multimídia nesse outro lado aqui. Os bancos são em couro e tem esse acabamento com cores lindas e bastante confortáveis. Nos bancos de trás, temos esse rebatimento com porta-copos, que também estão presentes no console central para os ocupantes da frente. O ar-condicionado é dual zone, com comandos nos botões físicos e também pelo controle eletrônico na central multimídia. Falando na central multimídia, ela tem um tamanho bastante satisfatório e faz diversos comandos com várias funções. Inclusive, você pode espelhar o seu celular com o Apple CarPlay ou então com o Android, utilizando o cabo. As conexões, na parte da frente e também para os passageiros do banco de trás, são USB padrão A e também padrão C. Tem para todo gosto. A Maverick é uma picape forte com alto desempenho nas arrancadas e acelerações. Ela acelera de 0 a 100 em 7,2 segundos e faz curvas muito bem, se comportando bem demais nas vias urbanas e também na estrada, que foi onde a gente fez os testes. Uma picape que não te cansa depois de muitas horas de direção, viu? Eu recomendo demais e vamos esperar para conhecer a versão híbrida que está prestes a ser lançada pela Ford aqui no Brasil. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa aquele joinha se não deixou ainda e segue a gente aqui nas redes sociais do Transporta Brasil para ficar atento sobre tudo o que acontece na nossa plataforma e ler o nosso noticiário todos os dias aqui no transportabrasil.com.br Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho